Olá pessoal, alguém fala Portil e hoje pessoal estou aqui para ensinar-vos a como publicar um vídeo no YouTube direito incluindo a como fazer uma thumbnail pessoal. Então vamos começar, é super simples, este vídeo vai ser provavelmente super curto porque publicar um vídeo no YouTube não é nada complicado pessoal, é algo super ultra simples que, a sério, vamos todos conseguir fazer. Eu tenho que apresentar-vos então primeiro uma coisa no YouTube que é o YouTube Studio pessoal. O YouTube Studio, vocês põem aqui gerir vídeos e ele basicamente tem tudo, todos os vossos vídeos, tem as estatísticas que mostram os analytics todos dos vossos vídeos e aqui vocês podem controlar se os vídeos estão públicos, privados, por exemplo, eu tenho aqui dois vídeos, um privado, um não listado porque este foi um vídeo que eu usei para a escola, que mostrou até a cara do meu amigo e não sei o que, que eu só transferi para a PS, editei e pus no YouTube para poder transferir para o PC e este aqui foi um vídeo que eu fiz, está não listado porque eu só queria mandar aos meus amigos que eram uma cena idiota mas já, estes vídeos aqui é como se não existissem para o YouTube, mais ninguém consegue vê-los, mas eu consigo mas eu consigo alterar isso, é só clicar aqui e mudar a privacidade do vídeo, por exemplo, aqui no vídeo mais recente este do jantar de natal do Spider-Man Miles Morales, posso ir aqui, público, não listado e privado e também posso agendar eu também posso ir e editar o vídeo, antes de publicarmos o vídeo eu vou só mostrar, editar as definições do vídeo que eu depois vou mostrar quando estivermos a publicar o nosso vídeo, mas aqui eu tenho o título, a descrição, a visibilidade que é se está público, privado, não listado, etc, etc, o ecra final, são aquelas coisas que aparecem no final os cartões, que são aquelas sugestões que aparecem e a thumbnail, pessoal, que eu depois já vou recomendar num site muito bom também pode selecionar a lista de reprodução, ou seja, a playlist, eu pus do Spider-Man Miles Morales e pessoal, e depois, temos aqui se é para crianças ou não é para crianças, isto é importantíssimo, pessoal se vocês querem ter um canal normal, sem restrições, ponham não porque se vocês põem assim, os comentários ficam bloqueados e boé coisas, pessoal por isso assim, ponham sempre não, se vocês querem ter um canal normal, ponham sempre não e aqui, temos as tags, pessoal, que são, basicamente, se alguém pesquisar estas coisas, pode vir ao teu vídeo tipo, se eu pesquisar 2manosgamers, Spider-Man, PS5, estou a perceber, eu provavelmente encontro este vídeo ou os outros episódios, pessoal, então, já, este foi um mini resumo de tudo o que tens que fazer mas então, vamos agora realmente publicar o vídeo, vamos realmente agora fazer as coisas eu tive que cortar aqui, pessoal, por causa que eu não consigo clicar aqui no botão de criar, pessoal este botão, é o botão em que tu clicas para fazer uma live stream, ou para fazer, ou para publicar um vídeo fazer uma live stream, eu não sei fazer isso no PC, e é preciso de programas externos, que eu também não sei por isso não é disso, estamos a falar, mas vão aqui ao criar, e cliquem em carregar vídeo depois, temos aqui que selecionar um ficheiro, vocês não vão ver aqui as minhas pastas mas eu vou aqui buscar um clipezinho que eu fiz há bocado este, ok? e agora, ele vai carregar o vídeo, processá-lo ele primeiro carrega, depois processa como isto é um vídeo de literalmente 10 segundos não sei se são 10 ou são 5, na realidade mas, já, tem aqui depois isto é o nome do ficheiro que era o... que seria o nome do vídeo mas vocês podem alterá-lo sei lá, vamos pôr teste, por exemplo ok? Neste caso não interessa aqui está a minha descrição predefinida, vocês nas definições aqui nestas definições vocês podem... se não é nestas, é no outro botão qualquer vocês podem definir, tipo, uma descrição tipo, predefinida que o vídeo vai começar com essa descrição se vocês publicarem o vídeo da PS a descrição não vai estar esta mas se vocês publicarem o vídeo do PC a descrição vai estar a descrição que vocês pôram predefinida e depois vocês podem adicionar coisas já agora vamos adicionar aqui umas coisas já, está lindo, não está? já, e já agora entrei na coronaria de idade no Brawl Stars é um... eles têm muitas pessoas, acho eu estou a gozar e aqui temos todas as coisas que nós temos aqui, por exemplo que eu expliquei há bocado de pôr a thumbnail que eu já vou vos ensinar como fazer temos a lista de reprodução que eu neste caso não vou pôr nenhuma olha, o vídeo já está só a processar já temos a coisa de é para crianças ou não é para crianças e as tags, pessoal as tags são importantíssimas e eu recomendo que assim também há tags predefinidas predefinidas não que vocês podem pôr para todos os vídeos terem estas tags estas são as tags que eu pus mas agora eu posso adicionar, sei lá teste A, B, C, D A E, E, O, U e se alguém pesquisar estas coisas pode ser que chegue ao meu vídeo não é exatamente... não é tipo alguém pesquisa review e aparece o meu vídeo em primeiro lugar porque há muitos outros vídeos com essas mesmas tags, não é pessoal? mas quanto mais tags o máximo é 500 e quanto mais específicas, quanto mais variação, melhor porque assim é mais fácil encontrar o vosso vídeo a pesquisar depois temos aqui legendas, idioma do vídeo, data de gravação, localização do vídeo, etc. de coisas que vocês podem adicionar tipo opcional, tem a categoria também que é importante neste caso seria educação, acho meu tutoriais e estilo, já tutoriais e estilo, não porque estilo... eu vou deixar a educação, pessoal não sei tanto faz, vou deixar a educação mas temos... isto não é obrigatório de pôr o YouTube também meio que ele avalia sozinho olha, já está o clipe feito ó, espera, estão dois minutos olha, eu pus o clipe de há bocado e não o clipe de 10 segundos que eu queria pôr paciência, pessoal dá no mesmo eu pus o clipe, olhem só qual é este clipe até aqui temos que fazer, mas então vamos agora realmente publicar o vídeo vamos realmente agora fazer as coisas olha, eu pus o clipe ok, isto é engraçado mas pronto, pessoal, lá no mesmo o importante é mostrar-vos e sim, vamos imaginar que este clipe já está editado programas de edição do PC é um bocado complicado de encontrar muitos são pagos o que eu usava e é o que eu vou tentar usar não sei se está para instalá-lo ainda de forma oficial acho que tens que ir a um site mas era o Movie Maker que é um editor super ultra simples eu usava a versão antiga que era tipo super ultra simples agora acho que eles fizeram uma versão melhorada eu nem sei se a versão que eu usava ainda tipo existia mesmo para instalar eu lembro que eu consegui instalar no outro site mas, já, mas eu usava o Movie Maker existem outros editores como Filmora aquele Adobe, não sei o que pá, há várias, pessoal isso aí vocês têm que procurar eu não vou falar nisso até porque eu edito mais na PS5 no Share Factory Studio ou na PS4 no Share Factory esses são dois editores impecáveis e vamos passar, pessoal já falei da edição que eles agora estão enrolada temos aqui os elementos do vídeo que é o ecra final e os cartões aqui no ecra final é tipo coisas vão aparecer o final por exemplo, aqui temos um vídeo um elemento de subscrição ou seja, eu ponho isto aparece aqui um vídeo e um coisa para subscrever no meu canal estou a perceber, pessoal mostrar contorno do cartão de visita virtual ó já, isto é tipo é só uma forma uma coisa de estilo eu posso guardar e agora fica assim quando tiver nos últimos 10 segundos de vídeo vai aparecer aquilo e os cartões onde eu posso tipo, meio que sugerir coisas posso sugerir canais se vocês querem promover o canal de um amigo vosso eu não vou pôr neste caso vídeo vocês podem escolher um vídeo vosso ou de outro de outra não é preciso ser necessariamente um vídeo vosso pode ser um vídeo só do YouTube vamos pôr este, por exemplo e uma lista de reprodução há um limite de cartões que vocês podem pôr mas neste caso eu vou pôr dois vou pôr estas duas listas eu vou pôr este vídeo que é a nossa review do Spiderman do Spiderman 1 por favor, vejam este vídeo está muito bom e a playlist da minha série de Miles Morales, pessoal vejam isso também pronto, já pomos os cartões está tudo feito e vamos continuar, pessoal para a próxima parte que é a visibilidade a visibilidade é o que eu mostrei há bocado naquele outro vídeo que é se o vídeo está público não listado ou privado também dá para pôr uma estreia estreia instantânea seria tipo estreia basicamente onde vocês podem pôr uma hora aqui no agendar vocês podem pôr uma hora para publicar o vídeo e podes definir como estreia se for uma estreia o vídeo já vai aparecer no teu canal mas ninguém consegue ver vocês clicam e ficam ali à espera e o vídeo vai passar em direto da primeira vez que ele passar então é isso que é uma estreia vocês podem pôr uma estreia tipo na hora e ficar ali à espera tipo como se fosse tipo ali coming soon e depois não há nada posto ao vídeo e também podes pôr uma estreia instantânea para ele tipo estrear na hora e começar na hora a passar em direto mas normalmente eu não uso a estreia instantânea nem a estreia normal porque pronto eu normalmente só publico mas muitas vezes hoje por exemplo os dois episódios de Miles Morales que eu postei hoje não sei quando é que este vídeo vai ser postado mas pronto eu tinha postado eu tinha feito os dois vídeos ontem e eu pus para postarem hoje estou a postar pessoal então isso é bastante útil para organizar e dá para publicar mas é assim eu vou para este vídeo privado pessoal dá para também partilhar um vídeo em privado com contatos ou pessoas acho eu não sei por acaso nunca fiz isto mas deve ser ou com no não listado ou qualquer pessoa pode ver o vídeo com o link do vídeo o privado o vídeo pode apenas ser visto por si pessoas escolhidas por si sim eu posso permitir que outras contas do youtube vejam o meu vídeo privado mas se eu não permitir as pessoas nem encontram este vídeo nem na pesquisa nem na página do canal só se tiverem acesso a tua conta e pronto está aqui o nosso vídeo com a nossa descrição linda e as nossas tags lindas este vídeo agora estaria publicado pessoal então vamos falar da thumbnail porque ainda falta isso pessoal eu não quero que o nosso vídeo fique sem thumbnail porque fica feio fica mal então vamos pesquisar aqui um site chamado canva canva é um site super útil para fazer thumbnail para fazer tipo boas coisas em geral então vamos aqui selecionar o que eu uso normalmente é arte de canal do youtube não uso o do thumbnail porque as proporções são diferentes este aqui é o que fica mesmo bem na thumbnail não sei porquê é sempre este que eu usei sempre e funciona sempre normalmente quando uso os outros o tamanho é errado e coisas assim e aqui vocês podem fazer upload de fotos ou seja quando vocês fazem ctrl c e ctrl v e também podem usar fotos deles vocês podem pesquisar há coisas pagas mas a maior parte das cenas são grátis funções e até fotos tem os elementos que são basicamente formas vocês podem pôr por exemplo uma seta estou a perceber aqui no texto vocês podem pôr um texto também tem estas coisas predefinidas mas eu posso só pôr aqui olá tutorial oh meu deus teste ok é esta a nossa thumbnail também tem foto mas também tem fundos pessoal que há pagos e há grátis não é vocês podem pôr isto e vamos adicionar uma foto só que uma foto destas não vamos adicionar uma foto esta aqui do spiderman yay vou pôr lá vou diminui-la vou pôr lá aqui agora vocês basicamente montavam a thumbnail como vocês quiserem mas vai ser esta a thumbnail deficiente mental que eu acabei de fazer vou pôr um presente aqui só porque sim vou pôr mais imagens o astro yay este thumbnail é a pior thumbnail que eu já fiz na vida e eu já fiz testes destes por isso já então basicamente pessoal esta é a nossa thumbnail depois veio aqui oh meu deus depois está tapado com a porcaria do coiso mas vocês podem partilhá-la podem fazer download aqui se não me engano eu não consigo ver porque o coiso da gravação está à frente mas tem aqui para fazer o download vocês fazem o download na thumbnail depois vai aparecer-vos aqui que fez o download vocês vão aqui carregar miniatura ele vai abrir as vossas pastas e vocês vão selecionam a imagem e a thumbnail está posta já agora não vou conseguir selecionar aquele mas vou selecionar uma imagem aqui à toa por exemplo vou aqui às transferências que é onde as minhas imagens que eu faço não vão parar e vamos pôr esta thumbnail do terceiro episódio do spiderman já está pessoal e esta vai passar a ser a thumbnail do vídeo às vezes acontecem uns bugs da thumbnail bugar e sair por isso fiquem atentos a isso e pronto pessoal o nosso vídeo está feito vou só mudar para eu depois não me enganar então espero que este vídeo vos tenha ajudado se ajudou não se esqueçam de deixar o vosso like pessoal que é muito importante compartilhe o vídeo e é isso fui